Olá, bem-vindo no Clube, debutante neste mês de setembro. Neste mês de setembro, eu trouxe da França uma novidade, um novo produtor, um novo produtor da região do sul da Côte-de-Rône, que se chama a região de Ventoux, é o domínio Jacques-Duray, e ele tem dois vinhos, um branco, vamos começar pelo branco, e um tigre. O branco é de AOC Luberon, mas está ao redor do Ventoux, e o interessante do Luberon é que eles fazem vinhos brancos, um pouco diferenciados, porque você tem a uva Unin, que você usa, veja bem, para de vez em quando, também do outro lado, para fazer a Côte-de-Rône, e a Grenache Blanc. Então, é um vinho bem particular, bem diferente pelo blend. O Luberon é quase na entrada da Provence, então estamos bem no sul, mas é o sul da Côte-de-Rône. É um vinho da Safra 22, tem essa cor pálida, é um vinho seco, como a maioria dos vinhos que temos na Chiffons, e realmente você tem o cheiro que eu gosto muito de flores brancas, ou frutas brancas, bem leve, bem aromático, um pouquinho cítrico mesmo. Então, bem gelado para beber. Muito refrescante, setembro vai ter dias mais quentes, vai ser realmente uma bela combinação com o verão que está chegando. E do mesmo produtor agora da região ao redor, da pedação Ventoux, AOC Ventoux, são dois AOC, AOC, Luberon AOC Ventoux. Temos esse vinho tinto, por que eu escolhi esse vinho tinto? Porque ele tem agora Mourvedre, que normalmente nessa região se usa muita Syrah e Grenache, e você tem um pequeno de Mourvedre, Mourvedre é essa casta, essa uva que se planta mais na Provence, mas como eu falei, Ventoux é quase na entrada da Provence, bem no sul. Então, você tem um vinho já com a cor escura. Acabamos de engarrafar, porque o açafrão 23, então é um vinho jovem, que vai ser muito vivo, muito tenso ainda. Então, uma nariz de mais de frutas vermelhas, nada espetacular, porque o vinho jovem. E na boca, muito frutado. Como eu falei, tem que deixar ele um pouco embelecer, mas mesmo se você beber agora, pode gerar um pouquinho. Ou seja, havia um pouco em volta de 14 graus, um pouco menos, mas 14 é a 16 graus, e é bom. E são, então, ele tem essa acidez, essa vivacidade, que eu gosto de um vinho da safra 23. Então, aproveitei o Clube de Buton, do mês de setembro, com esse produtor novo, novo parceiro da Chez France. Um liberão e um vento. Boa desgustação e até o mês que vem. Tchau.